A semana chegou ao fim com tristes imagens de depredação em Brasília, depois que um grupo da Via Campesina pichou e vandalizou a sede de associações do agronegócio, como a ProSoja, Abramilho e Abras. A ação teve participação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e outros. Segundo a Via Campesina, o ato foi contra o agronegócio para o Brasil não passar fome. Curioso para dizer o mínimo, se a preocupação fosse com a fome, depredar um prédio não resolveria. Mais eficiente é usar o tempo para plantar, colher e distribuir o alimento, como fazem os milhares que trabalham no agro. Isto dito, a questão que fica é, e daí se picharam, e daí se quebraram e destruíram? Se é contra o agronegócio e a fome, pode. Não, não pode. A lei no Brasil prevê punição para atos de vandalismo e deve ser aplicada em casos como esse, de depredação da sede de associações do agro. É sobre isso, inclusive, que trata a nota da Frente Parlamentar da Agropecuária. No texto, o grupo de parlamentares que representa o setor produtivo no Congresso afirma que é preciso o rigor da lei para casos de vandalismo. Instigar a animosidade social entre setores é o que o Brasil menos precisa para resgatar o crescimento, a geração de emprego e o combate à fome e à miséria ampliados em virtude da pandemia, destaca a FPA. A ProSoja Brasil afirmou que está tomando providências junto às autoridades policiais para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados. Numa democracia, todo cidadão tem o direito de protestar e manifestar os seus pontos de vista e suas causas de forma pacífica. Isso é legítimo. O problema é quando esse direito é abusado por grupos que usam a depredação e o vandalismo. Até a próxima!